No ar, Dose Certa. O seu boletim sobre saúde. Dose Certa. Olá, eu sou Júlio Cazé, médico de família e comunidade, e esse é o Dose Certa, seu boletim diário de notícias sobre saúde. E o tema de hoje é Andropausa, uma mudança masculina. Para as mulheres, o marco onde se observa o término do ciclo menstrual e a queda dos hormônios se conhece como menopausa. Este marco se apresenta entre as idades de 37 a 55 anos. Para os homens, as alterações ocorrem gradualmente e podem ser acompanhadas por mudanças em atitudes, humor, fadiga, perda de energia, diminuição do desejo sexual e agilidade física, além da diminuição do hormônio masculino conhecido como testosterona. Esse fenômeno é conhecido como Andropausa e o marco principal, diferente da data nas mulheres, é a queda da testosterona. Estudos mostram que a queda da testosterona pode acarretar riscos e outros problemas de saúde, como doenças cardíacas e ossos frágeis. Isso tudo ocorre em uma época da vida em que muitos homens começam a questionar seus valores, suas realizações e quais os seus objetivos de vida. É difícil perceber que as mudanças são ligadas mais a problemas hormonais do que somente a condições externas e, fatalmente, muitos homens podem cair em tratamentos desnecessários. Com a idade, o declínio nos níveis hormonais vai ocorrer praticamente em todos os homens e não há maneira de predizer quem vai ter sintomas de Andropausa com intensidade suficiente para procurar ajuda médica. A dica de ouro é que, somente mediante uma boa avaliação de saúde, é possível identificar o problema e, em decisões entre médico e paciente, iniciar o tratamento necessário. Viva intensamente cada idade com saúde. Referências Sociedade Brasileira de Endocrinologia Hoje falamos sobre Andropausa, uma mudança masculina. A qualquer momento retornamos com mais informações. Esse é o Dose Certa, seu boletim em diário de notícias. E eu sou Júlio Cazé, médico de família e comunidade. Dose Certa O seu boletim sobre saúde. Dose Certa Dose Certa